A humanidade sempre enfrentou os mais variados perigos, sejam as guerras, os acidentes ou desastres naturais. Mas, vivemos num mundo em constante mudança, onde o medo faz parte do nosso dia a dia. E eu pergunto, quais são os seus medos? O novo vírus? O crime e o perigo que atinge as grandes cidades? Além desses medos, na Amazônia, pessoas enfrentam todos os dias animais que horas são reais e outrora lendas. Conhecem de perto seus poderes, peçonhas e venenos. Hoje, tenho a oportunidade de contar para você algumas histórias sobre as riquezas que a floresta abriga. E mostrar que nem sempre os maiores perigos estão em grandes frascos. Olha isso. Olha só como é. Primeiro momento ele tenta agarrar com essas pinças, dá uma olhada no comportamento. Quando eu escolhi fazer biologia, eu não fiz distinção de com que animais eu iria trabalhar. Se fossem serpentes, preguiças, macacos ou até mesmo escorpiões. Sonhei ver de perto todos esses animais da fauna amazônica. Viajar o mundo conhecendo espécies que eu sempre via em filmes, revistas, livros e documentários. Hoje é um privilégio ficar perto. Muito perto desses bichos aqui. Já tinha visto esse bicho aqui no meio da Amazônia, em uma trilha ou até mesmo na sua casa? Porque em algumas cidades amazônicas, esses bichos aparecem. Em algumas cidades brasileiras, algumas outras espécies de escorpiões também aparecem. Um animal que facilmente se esconde em um aranhado de raízes como esse. Facilmente se esconde dentro de troncos, buracos de palmeira, cascas de árvore. Um bicho que se mistura muito ao ambiente. Geralmente são os animais grandes que nos assustam, como a surucucu, que tem uma grande peçonha. Como jararacas também, ou arraias. Mas esses bichinhos aqui, pequenininhos também, guardam toxinas terríveis. Toxinas que eu ainda bem que nunca experimentei, mas que certamente são compostos químicos que talvez a ciência não conheça completamente. E são animais peçonhentos, animais que oferecem risco sim aos seres humanos e por isso exigem tanto cuidado e tanta atenção. Eu estou tentando ser o mais respeitoso possível com ele e ele está tentando não cair da minha mão. A ideia aqui, a proposta aqui, que eu estou tentando fazer para esse animal, não é uma proposta invasiva, é uma proposta em que eu sou parte do substrato. Eu sou o apoio dele, é como se fosse o chão da floresta ou um tronco para ele. Os movimentos devem ser os mais lentos possíveis para evitar que ele se chateie. E para esse cara se chatear, não é muito difícil não. Olha como ele usa a pinça para agarrar, agarrou meu dedo, cara. Esse é um momento bastante tenso para mim, porque geralmente quando esses bichos agarram, assim, a picada vem logo em seguida. E eu não sei muito bem o que fazer. Eu estou salivando demais, suando muito, olha só o suor na palma da mão. Tudo tem que ser feito na maior tranquilidade possível. O bicho agarrou aqui, soltou. É como se eu estivesse, nesse exato momento, desarmando uma bomba. Uma bomba que pode explodir a qualquer momento e que pode provocar uma intensa dor local e que eu realmente não sei se existe antídoto para esse animal. Olha como é diferente. Olha como é grande, né? Tem pinças grandes. Um dos maiores perigos da Amazônia é você caminhar e não prestar atenção por onde anda e acabar colocando a mão onde não deve. E você vai e se apoia. E nisso, o bicho se defende. Olha como o bicho é armado. Olha essas duas pinças que ele tem e utiliza no momento da alimentação. E também no momento da defesa. Ele acaba te dando uma picada que não era para você. A toxina desses animais são prioritariamente para alimentação. Eles usam o veneno que eles possuem, ou melhor, a peçonha que eles possuem, diretamente para alimentação. A defesa é algo secundário. Toda vez que você pegar um calçado que você estiver em uma área de mata, você precisa checar muito bem, porque senão esses caras que procuram tocas escuras podem utilizar o teu sapato, a tua bota ou a tua mochila como abrigo temporário. Olha o quanto o meu dedo está próximo da ponta do esporão do escorpião. É essa região que abriga as toxinas. Algumas espécies de escorpiões são muito mais temperamentais e muito mais agressivas. E é com esse escorpião que nós iniciamos uma nova fase junto à TV Norte, trazendo para vocês o melhor da vida selvagem, o melhor do entretenimento e informação sobre essas criaturas mágicas, criaturas místicas e criaturas que chegam a me assustar bastante. Espero por você na próxima terça-feira aqui no Manaus Selvagem. Tchau!